O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, aqui na Central, eu e o White, a gente já viu muito absurdo no mundo dos games. Muito absurdo mesmo, muita mentira, muita falcatrua. E a gente sempre expõe esse lado desgostoso do mundo dos games, essas empresas safadas pra vocês. Mas, cara, eu acho que eu nunca vi uma atitude tão cara de pau assim de uma empresa nos últimos tempos, cara. A coragem, ó, sério, a coragem deles de querer cobrar isso daqui que a gente vai mostrar pra vocês hoje tá em outro patamar. Os caras realmente não têm o mínimo, não têm um pingo de vergonha na cara de fazer isso com a gente. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora, eu e o White, vamos passar pra vocês a notícia incrível. Que é oficial, galera. A Bethesda e o Fallout 76 oficialmente passaram de todos os limites. Porque, acreditem ou não, senhoras e senhores, eles estão querendo vender um serviço de assinatura VIP, premium, dentro do jogo, que tá custando... 650 reais. Os caras tão malucos, os caras comeram merda, mano, os caras tão doidos. White, é sério que os caras têm coragem de fazer isso, mano? Cara, olha só, mano, 650 conto, Lion. Mano, tu tem noção o que é você supostamente pensar em pagar isso para Fallout 76? A gente tá falando de... Escuta, Fallout 76, tá? É aquele jogo horrível, cara. Eu fico impressionado, fico impressionado. Que, tipo, 600 pau não é pra eu jogar o jogo. É pela assinatura VIP. É pra você ser VIP. É VIP de burrice o suficiente pra pagar isso, suas formas. Não é possível. Você é muito imbecil. A gente vai explicar pra vocês o que aconteceu. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Cara, como vocês sabem, foi ano passado mesmo, final do ano passado, que a gente teve o lançamento de Fallout 76, que foi um dos grandes memes do ano, né, cara? Acho que... Sim. No último ano, você tem um game, assim, que fez todas as cagadas possíveis, que brigou feio com o Anthem pra ver quem era o pior, é Fallout 76. Os caras, toda atualização... É tipo, o Anthem, mano. Toda atualização piorava o jogo. Toda atualização piorava o jogo. E, cara, como se já não bastasse todos os problemas que o jogo lançou quebrado, o jogo lançou feio, caindo o servidor, não tinha metade dos recursos básicos que qualquer jogo online tem hoje em dia. Assim, o jogo é uma desgraça de ruim. O jogo é totalmente quebrado, cagado. E, tipo, mano, o quê? Passou-se duas semanas do lançamento do jogo, já tinha reportado que só tinha 29% de jogadores ativos em relação ao Fallout 4. Abandonaram. Abandonaram. Em duas semanas o jogo já tava abandonado, já tava morto, tá ligado? Assim, Fallout 76 é um jogo merda. É um jogo abandonado, fracassado. E que, tipo, cara, de um ano pra cá, porque isso foi lançado em 2018, de um ano pra cá, a Bethesda não fez nada, nada pra tentar salvar o jogo. Eles só ficaram enxotando microtransação, ficaram enxotando atualização de Battle Royale, enxotaram microtransação de tudo que você imaginar, tá ligado? E aí os caras tiveram audácia agora de anunciar o novo serviço de assinatura premium deles. É o Fallout First, Fallout Primeiro. E olha só que incrível. Senta no site deles, galera. Eles anunciam que, olha só, desde o lançamento de Fallout 76, estamos trabalhando consistentemente para melhorar e evoluir a experiência com base nos seus comentários. E essa parte é engraçada, porque é uma coisa muito importante nessa atualização, que eles viram e falam, não, porque os comentários falaram isso. Vocês deram feedback, vocês pediram por esses recursos. Vocês pediram por essas coisas. E aí, o que acontece? Eles viraram e falaram, vamos lançar um serviço de assinatura premium. Que vai oferecer jogadores recursos exclusivos. E olha só os benefícios desse recurso. Primeiramente, mundos privados. Mundos privados são o quê? Servidores particulares. Que você entra e coloca até sete amigos para poder jogar junto. Então assim, desde o lançamento de Fallout 76, a galera sempre pediu, Bethesda, queremos servidores particulares. Bethesda, queremos jogar só com os nossos amigos. Bethesda, queremos servidores particulares. E eles finalmente ouviram os fãs. E estão dando os servidores particulares. Mas tem um porém, você tem que pagar para ser o membro, tá ligado? Não, isso é o... Safadeza, safadeza. Isso me deixa meio puto, porque, por exemplo, a comunidade vai lá e fala, ó, a gente quer isso, a gente quer essa outra funcionalidade aqui. Mas quando você está falando isso para a empresa, automaticamente você quer isso de graça. Você já pagou pelo jogo e os caras vão lá e falam, não, beleza, a gente vai dar isso para vocês, porque a gente ouve a comunidade. Mas você vai pagar por isso. A gente não vai dar de graça não. Mano, pelo amor de Deus, isso aqui é o quê? Isso aqui é Fortnite? Free to Play? O que está acontecendo, velho? Não, eles também adicionaram agora a nova caixa de descartes. Essa daqui é de fuder a desbiela. Olha só, como membro Fallout First, você também receberá acesso à própria caixa de descartes particular. Use a caixa de descartes para armazenar todos os seus componentes de criação para que eles não ocupem espaço no container. A caixa tem espaço ilimitado. Então não precisa escolher o que descartar e o que manter nos seus descartes. Ou seja, senhoras e senhores, eles estão vendendo aqui, pela bagatela de 650 reais, um inventário infinito. Pay to win, entendeu? Ou seja, se você é um jogador de Fallout 76 que não gastou 600 pau nessa assinatura, você vai ter um inventário finito. Você vai ter que jogar item fora, você não vai poder fazer tudo o que você quer. Você tem um limite. E aí a galera que pagou mais vai ter um inventário infinito. Vai poder fazer tudo o que sempre quis. E aí eu te pergunto, isso é ou não é pay to win? Você vender uma melhoria de personagem para um jogador em um jogo multiplayer online que tem PVP? Isso é ou não é pay to win? Mano, os caras são safados, velho. Ó, o jogo é pago. E os caras estão querendo vender isso. Não é de cagar para dentro, velho? Não é de cagar para dentro? Isso é complicado, velho. Porque agora a gente lembra do lançamento, por exemplo, do Fallout? Lembra que eles falaram que eles não iam colocar inventário ilimitado porque eles tinham problema de performance para fazer isso? É. E agora, um, dois, três, se você pagar, tem. É isso? Mano, que safadeza, tá ligado? Aí os caras vão lá e procedem. Não, você também vai ganhar a barraca de sobrevivência. Que é tipo um acampamento. Agora você pode levar um acampamento para lá e para cá, colocar o acampamento no meio do mapa. E ele vai funcionar como um ponto de fast travel, viagem rápida, tá ligado? Então, né, isso daqui, cara, não é legal você ter uma barraca de sobrevivência para poder usar no jogo? Sim. É legal. Por que eles não colocaram isso de graça para todo mundo poder aproveitar? Precisava botar isso pago, velho? É, e por que eles fazem isso? Para deixar a progressão difícil. Para você ter um grinding, uma progressão cagada e demorar para conseguir as coisas. E agora, um, dois, três, porque agora é conveniente, né? Você ganhar dinheiro em cima de coisas que as pessoas querem, vai lá e bota tudo isso atrás de dinheiro, né? Fora isso, a assinatura também vai te dar 1.650 átomos mensais para você gastar na loja atômica. Mano, vamos lembrar da loja atômica, aquela loja de microtransações do Fallout 76, que só tinha tipo skin cara e bosta. É, mano, você podia comprar uma porta por 400 moedas. Mano, olha isso, uma porta, uma skin de porta ou de uma planta. Lembra a planta também? Um vaso, lembra? Mano, a planta custava 400 moedas de átomo. E aí agora os caras vão dar 1.600 por mês. Ou seja, você consegue comprar incríveis o quê? Uns quatro plantas, quatro portas por mês, é isso? Que incrível, hein? Mano, que negócio, né? Não, mas é legal que a gente estava vendo também que a questão do preço das skins. Uma skin custa quanto? 1.800 por aí? No lançamento estava custando 1.800 contas. E agora você não consegue, com o dinheiro que você vai ganhar da assinatura no mês, comprar uma skin. Ou seja, a assinatura é inútil, basicamente. Você não consegue comprar uma skin, velho. Se a skin estava custando 1.800 e eles estão dando 1.600 por mês, você vai ter que jogar dois meses para comprar uma skin. Não, não é nem jogar, né? Você está pagando por isso ainda. É mais fácil você pegar esse dinheiro e comprar tudo de skin. Esse também ganha o traje de armadura de Vigia da Floresta. Você ganha um traje icônico. Tipo, olha isso, mano. Olha esse traje. É um traje, tipo, de capa do Fallout. Não é super legal? Todo mundo queria ter isso. Só que assim, só vai ter quem pagar. Tá? Tem que pagar 650 pau. Tá bom? Ah, e também, né? Tem os grandes ícones e gestos. Você vai ganhar emotes também por ser assinante, tá ligado? E aí, essa incrível assinatura, essa super assinatura maravilhosa, já está disponível, tá? Pra você poder comprar. E ela só custa, só custa, 55 reais mensais ou 650 por um ano, tá ligado? Os caras querem que você pague 650 reais por um ano de assinatura, tá ligado? Tá, mas 650 se você assinar sempre um mês, um mês, um mês. Você tem um desconto se você assinar o ano inteiro, né? É, você pode pagar 650 por mês ou você já paga o pacotão de 12 meses. E ele só gasta 400. Aí sai mais barato, exato. Você tá falando a informação errada, Lion. Você vai pagar só 400. Olha o descontão que você vai ter aqui, gente. 400, 415 reais. Vamos fazer as contas aqui. Você consegue comprar dois lançamentos. Não, quase dois. E sobra 15 reais ainda. Não, quase dois, né? Porque tem lançamento que é 250. Vamos dizer que é lançamento 200 conto. Você compra dois lançamentos e sobra 15 conto pra comprar duas coxinhas. Tão brincando. Ou você pode gastar no Fallout 76, que particularmente eu acho que ninguém joga, né? Porque é um jogo pago. É um jogo pago, velho. Exato. Não, mas assim, Lion, se você jogasse Fallout 76, você pagaria isso? Nunca. Sabe por que você não pagaria? Eu sei por quê. Porque você não tem sete amigos pra colocar no seu servidor. Eu duvido você entrar na sua Steam, entrar em qualquer lugar e me mostrar sete amigos seus que jogam Fallout 76. Que jogam Fallout 76. Ninguém joga. Não tem. Ninguém joga. É um jogo merda. Mano, tem 160 pessoas assistindo Fallout na Twitch. Se juntar todo mundo na Twitch, dá pra fechar aí uns 10 servidor. 20 servidor. É isso. Mano, olha o nível que chegou. É um jogo pago, pago, tá? Que tava custando o quê? 200 conto no lançamento. Eles estão querendo te cobrar 600 conto por uma assinatura VIP, velho. Por ano. Vocês estão de brincadeira. Não, desculpa. 400 se você pagar o pacotão de dois meses. Ninguém joga esse jogo. É uma piada de mau gosto da Bethesda. E os caras, em vez de consertar, em vez de tentar salvar o jogo, virar e falar, não, nós cagamos. Não, vamos trazer as atualizações. Vamos consertar o jogo. Não. Vamos lançar aqui uma assinatura que você paga 400 conto, 650 conto por ano. E aí você vai ter melhorias na sua gameplay, você vai ter um inventário infinito. Mano, eu não aguento. Eu teria vergonha de comprar isso, porque se eu ando com esse traje aí no jogo, o cara vai falar, pô, olha lá o cara que comprou o pacote de 600 conto. Nossa, mano. É um traje escrito, eu sou um idiota, tá ligado? Em neon, assim. É um traje, é um imbecil ambulante. É uma mula. É um jegue. E os caras são tão desgraçados, que um, é o que a galera falou, mano, era uma das features, uma das coisas que a galera mais pedia na comunidade. Por favor, queremos mundos particulares, queremos inventários ilimitados, queremos isso, queremos aquilo. E a Bethesda ouviu. A Bethesda ouviu o seu pedido. Só que você vai ter que pagar 600 conto. Eles ouviram do jeito deles, né? Não, mano. Um jogo que tem a nota no Metacritic de 3.3 dos usuários. Nota 3. Ninguém tá jogando. Ninguém fala de Fallout. Quando fala, é só desgraça. E quanto tá na crítica da mídia? A crítica, 49. É menos da metade. Meu Deus. Menos de 5, velho. Nem isso a mídia conseguiu passar o pano. Nem a mídia conseguiu pagar... Então assim, mano, é inacreditável como os caras têm a cara de pau de fazer isso. Na boa. É inaceitável. A Bethesda perdeu completamente a noção. Perdeu completamente o respeito dos consumidores. Imagina o próximo do Elder Scrolls. É. Eu fico na situação em que eu vejo a situação do Fallout e eu penso, mano, se eles fizeram isso com o Fallout, eles vão massacrar o Elder Scrolls. Eu vou ficar aqui no meu Skyrim jogando pra sempre. Porque o Elder Scrolls 6 vai ser uma desgraça. Que bom que ele tem quest infinita. Felizmente, né? Ainda bem que o Skyrim tem quest infinita e tem mods, né? Porque uma coisa que pode... White, pode escrever o que eu tô te falando. Eles não tão falando que... Nessa postagem aqui que eles tão falando de mundos particulares, eles deixam aberto o quê? Uma das coisas que a galera tá pedindo é o quê? Mods. Vai chegar depois, né? Pra quem compara, quem pagou. Então, tipo, quem não pagou não vai ter mods, é isso? Exato. Quem tiver mundos particulares vai poder colocar mods no Fallout 76. Só que eu te pergunto, você acha que os mods vão ser de graça? Nunca. Mano, eles vão... Escreva o que eu tô falando. O jogo é pago, essa assinatura é paga pra você ter o seu servidor particular. E os mods, as modificações pra você utilizar nos mundos particulares vão ser pagas. Pode escrever o que eu tô falando. A Bethesda perdeu a razão, perdeu o limite, perdeu o respeito, velho. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é o limite do absurdo, na boa, velho. A gringa tá louca com isso e não é pra menos. Os caras perderam... Perderam tudo, velho. Perderam tudo. Não dá mais pra confiar na Bethesda. Isso daqui é simplesmente ridículo. E oficialmente, a Bethesda passou de todos os limites. Fallout passou de todos os limites. Não dá, velho. 650 reais num serviço de assinaturazinha VIP pra um jogo pago. É de cagar pra dentro. Vocês merecem o mesmo que a EA, galera. Vocês da Bethesda, oficialmente, merecem a mesma coisa que a EA e que a Brisa estão fazendo. Porque vocês estão no mesmo barquinho de merda. Vocês perderam o total respeito da comunidade. Então, galera. Você que tá assistindo esse vídeo, agora que você tá ciente dessas novidades, eu te pergunto. O que você acha dessa assinatura de 600 contos? Você acha válida? Você acha isso justo? Um jogo pago cobrar isso pra, literalmente, dar benefícios que te deixam mais poderoso que os usuários que não pagam? Deixa sua opinião nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre conteúdo Pay to Win de 600 contos. Quero saber, beleza? Fora isso, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.